A redução da maioridade penal aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados girou polêmica em todo o país. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Para algumas pessoas, a decisão é boa, já que o índice de criminalidade tem aumentado e muitos adolescentes estão envolvidos em roubos e homicídios. Tá demais, minha amiga. Adolescente matando, roubando, fazendo tudo. A justiça tem que tomar providência. E o menino de 16 anos é adulto. Porque ele rapinceia outras coisas, fazia outras coisas. Então, eu sou a favor de ser cumprida neles também. Eu sou a favor da redução da pena da maioridade, 16 anos. Não só de 16 anos, como deveria ser até menos. Eu acho que deveria ser de acordo com o crime que praticou. Não com o crime da idade. E sendo o crime que praticou para punir, de acordo com... Por exemplo, o crime hediondo. Com certeza tinha que ser punido, não interessava a idade. Já outras pessoas pensam diferente e acham que a redução da maioridade penal não vai reduzir a criminalidade. Rapaz, em primeiro lugar, eu acho que a educação é mais importante. Então, se não houver educação, esses nossos administradores, nossos governadores, deputados, se não for firme na educação, não adianta. Por 21 votos favoráveis e 6 contrários, o relatório do deputado Laerte Bessa reduz, de 18 para 16 anos, a idade penal para os crimes considerados graves. A redução penal será para crimes como tortura, tráfico internacional de drogas, terrorismo e crimes hediondos, exportação e morte, estupro, homicídio intencional e lesão corporal grave. Para o promotor de justiça, Márcio Tadeu, a decisão não diminui a quantidade de crimes praticados por adolescentes. A diminuição da idade penal não vai reduzir a violência. E não vai reduzir porque, estatisticamente, os atos infracionais correspondentes aos crimes são estatisticamente inferiores à totalidade desses delitos. Principalmente no que se refere aos atos infracionais que implicam em letalidade, em grave violência contra a pessoa. Na semana passada, os governadores do Nordeste enviaram uma carta aberta ao Parlamento e também à sociedade brasileira, afirmando que a redução da maioridade penal no Brasil não vai diminuir o número de criminalidade e também é uma violação contra a decisão internacional do direito à criança assinada pelo Brasil em 1990. A solução para os menores que cometem crimes, segundo o Ministério Público, é o investimento em planos municipais. É lógico que nós temos que ter um sistema que seja de responsabilização, que tenha um conteúdo sancionatório e que dê uma resposta adequada. Mas é preciso que se entenda que a quantidade da sanção não é tão importante quanto a certeza da sua aplicação. Se você pensar três anos de internação, que é hoje o máximo que pode ser aplicado a um adolescente, para um menino de 12 anos corresponde a um quarto da sua vida. Ou seja, você tem que observar a proporcionalidade que essa resposta tem que ser dada.